Vários objetos no universo que já foram encontrados pela humanidade tiveram uma grande importância para o entendimento do cosmos. A astronomia continua avançando as pessoas. Em nossa era moderna, é possível descobrir algo novo sobre o espaço praticamente todos os dias. Mas os cientistas costumam dar mais atenção aos objetos mais distantes. Mas existem coisas emocionantes bem próximas do Sol e da nossa Terra que podem nos impressionar bastante também. Se você olhar o céu noturno, vai perceber um objeto celeste igualmente digno de nossa atenção, nomeada como a estrela mais brilhante em nosso céu, Sirius. Eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal. E hoje, vamos conhecer a estrela mais brilhante do céu. Então, vamos lá! Há cerca de 8 anos-luz da Terra, encontra-se Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno da Terra, e está localizada na constelação de Canis Majores, ou Cão Maior. O nome significa brilhante em grego, uma descrição adequada, pois apenas alguns planetas, a Lua Cheia e a Estação Espacial Internacional são mais brilhantes do que ela. A estrela está presente em antigos registros astronômicos dos gregos, polinésios e de várias outras culturas. Os egípcios chegaram ao ponto de basear seu calendário em quando Sirius foi visível pela primeira vez no céu oriental, pouco antes do nascer do Sol. Aqui no Hemisfério Sul, Sirius pode ser observada nos meses de verão, entre dezembro até março. Normalmente, quando as pessoas observam Sirius, a maioria a percebe como um único objeto. Mas, na verdade, Sirius é um sistema binário que consiste em duas estrelas, chamadas de Sirius A e Sirius B. Ambas as estrelas orbitam em torno de seu centro de gravidade, conhecido como baricentro, a uma distância de aproximadamente 20 unidades astronômicas. Isso equivale a 3 bilhões de quilômetros uma da outra. Sirius B é 10 mil vezes mais fraca que Sirius A. É tão fraca que acaba sendo difícil de ver da Terra. Os astrônomos não conseguiram estimar sua massa até 2005, mas graças aos dados do telescópio espacial Hubble nos anos seguintes, isso foi possível. O período orbital dessas estrelas é de 50 anos. Sirius B é uma estrela anã branca, que é o último estágio observável de uma estrela de massa baixa ou média. As anãs brancas ficam cada vez mais escuras até que finalmente param de queimar e escurecem, tornando-se estrelas anãs negras. Essas estrelas são apenas teóricas, pois nunca foi observado uma em algum lugar. Os cientistas estudam anãs brancas como Sirius B na esperança de obter uma melhor compreensão do ciclo estelar. Eventualmente, o nosso Sol também passará para o estágio de anã branca depois que sua evolução de gigante vermelha acabar. Já o principal componente do sistema, Sirius A, é uma estrela branca da sequência principal do tipo espectral A1. Essa classificação é baseada na radiação e luz emitida pela estrela. Sirius A tem aproximadamente o dobro da massa do nosso Sol e 1,7 vezes o raio do Sol. Sua idade estimada é de 237 milhões de anos, o que torna a estrela consideravelmente mais jovem que o Sol. Sirius parece tão brilhante porque é intensamente luminosa, com a produção de energia cerca de 25 vezes maior que a do Sol, e por causa de sua proximidade com o sistema solar. No entanto, em comparação com outras estrelas brilhantes como Rigel, Canopus ou mesmo Arcturus, Sirius não é excepcionalmente luminosa. Mas devido ao fato dela ser uma das estrelas mais próximas da Terra, é bastante fácil encontrá-la no céu. Em termos de dimensões e massa, este objeto celeste também bate no nível de temperatura, que pode atingir 9.400 graus Celsius em sua superfície. Em comparação, nosso Sol possui 5.500 graus Celsius. Sirius A é uma estrela de linha metálica, com um espectro que mostra fortes linhas de absorção de elementos mais pesados que o Hélio. Possui 316% da abundância de ferro do Sol. A estrela provavelmente foi enriquecida com elementos metálicos há dezenas de milhões de anos atrás, por um objeto vizinho. Sirius B, por outro lado, é consideravelmente menor e mais fraca, e ainda assim é uma das anãs brancas mais massivas já descobertas. Sua massa é apenas ligeiramente maior que a do Sol, 1,18 massas solares, e seu raio é de apenas 0,0084 raios solares. Em outras palavras, ela tem a massa do Sol, porém compactada no tamanho da Terra. A temperatura estimada da superfície da estrela é de cerca de 25.000 graus Celsius e continuará diminuindo gradualmente nos próximos 2 bilhões de anos. A idade estimada de Sirius B é de 228 milhões de anos. A estrela é uma fonte mais forte de radiação de raios X do que Sirius A. Falando sobre o futuro de Sirius A, acredita-se que continuará a existir pelos próximos 600 milhões de anos, ou mais. Após isso, ela vai se transformar em uma gigante vermelha, ou então, em uma anã branca. Mesmo que os astrônomos conheçam muitas anãs brancas por aí, elas são um estágio final exclusivo de estrelas como o nosso Sol, tanto em termos de massa quanto dimensão. Esses objetos são muito difíceis de encontrar, e isso tem a ver com sua baixa luminosidade e pequeno diâmetro. No entanto, de acordo com os cientistas, o número total de anãs brancas em nossa galáxia é estimado em 10 bilhões. Ou seja, cerca de 5% de todas as estrelas na Via Láctea. Irregularidades orbitais observadas desde 1894 indicam a possibilidade de uma terceira estrela no sistema. Se existir, é uma estrela muito pequena com uma massa de 0,06 massas solares, em uma órbita de 6 anos em torno da estrela primária. Entretanto, nenhum avistamento foi relatado ainda. Observações em 1995 levaram os cientistas a concluir que provavelmente havia de fato uma terceira estrela no sistema. Mas, uma pesquisa com um telescópio espacial Hubble descartou a possibilidade de qualquer objeto maior do que uma anã marrom ou um grande exoplaneta orbitando Sirius A ou Sirius B. Em abril de 2018, a NASA lançou o telescópio TESS, com o objetivo principal de encontrar exoplanetas orbitando estrelas brilhantes. Naquele ano, o TESS descobriu 66 novos exoplanetas. Como Sirius é uma estrela jovem, não é provável que haja planetas orbitando-a. Devido a sua visibilidade perfeita, Sirius tem sido estudada pela humanidade por muito tempo, ficando envolto por um número crescente de lendas. Desde o antigo Egito, o objeto era conhecido como a estrela do Nilo. Os antigos achavam que a combinação do sol durante o dia e da estrela à noite era responsável pelo calor extremo durante o meio do verão. Uma curiosidade em questão é que Sirius se aproxima de nosso sistema solar na velocidade de 7,6 km por segundo, e é por isso que seu brilho visível para nós vai gradualmente se intensificar. Sirius continuará sendo a estrela mais brilhante de nosso céu por milhares de anos. Não é à toa que até hoje ela é considerada como um dos objetos favoritos de observações para astrônomos, físicos e até pessoas que simplesmente observam o céu. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal não custa nada e ajuda muito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Tchau, tchau!